É o MT, o chatinho vivida É o Lucas do VG totalmente descontrolado Esse, esse, esse abalo é foda Que bandida gostosinha, toda arriscadinha Botei o Khan, que louco, ela topou e paugia Bagulho doido, nós no quarto espelhado A Laís vem me chupar e a Carol fica de quarto Bobinha, né mãe? Tendo gostoso meu quarto espelhado na brisa dos cantos Sentado pra caralho, eu incorporeliza Sanchez Quando fumo um baseado Me machuca, 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 vem Machuca, 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 me machuca Me machuca, 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 vem Machuca, 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 me machuca Doido e quatro doido de lado Doido e quatro doido de baixo Pra cima, de cima, pra baixo Me machuca, 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 vem Machuca, 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 me machuca Sujinha Bagulho doido, nós no quarto espelhado A Laís vem me chupar e a Carol fica de quarto Bobinha, né mãe? Tendo gostoso meu quarto espelhado na brisa dos cantos Sentado pra caralho Eu incorporeliza Sanchez quando fumo um baseado Eu incorporeliza Sanchez quando fumo um baseado Me machuca, 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 vem Machuca, 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 me machuca Doido e quatro doido de lado Doido e quatro doido de lado de baixo pra cima de cima pra baixo Me machuca, 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 me machuca, me machuca, me machuca Tô tendo um gostoso no meu quarto espelhado na brisa do escuro Sendo uma caralhão em corporelizações, escoa no fundo Vai, 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 vai